Essa é ótima, né? Então vamos fazer essa então, depois nós fazemos a Marendos. Faz um Ré maior aí. Essa vai especialmente para a galera do Rio Grande do Sul. Segura aí. Eu sou um peão de estança, nascido lá no galpão, que aprende desde criança a honra da tradição. Meu pai era um gaúcho e nunca conheceu luxo, mas me deu vontade em fim. E quando alguém perguntava o que ele mais gostava, o é, eu dizia sim. Churrasco, pão, chimarrão, mandando trago e mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Churrasco, pão, chimarrão, mandando trago e mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Saí da minha fazenda e me soltei pelo mar. Churrasco, pão, chimarrão, mandando trago e mulher, é isso que o velho gosta, é isso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Churrasco com chimarrão, mandando trago e mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Churrasco, pão, chimarrão, mandando trago e mulher, é isso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Churrasco com chimarrão, mandando trago e mulher, é isso que o velho quer. Churrasco com chimarrão, mandando trago e mulher, é isso que o velho quer. Churrasco com chimarrão, mandando trago e mulher, é isso que o velho quer. Churrasco com chimarrão, mandando trago e mulher, é isso que o velho quer. Churrasco com chimarrão, mandando trago e mulher, é isso que o velho gosta, é isso que o velho quer.